O MrBeast fez esse vídeo daqui Olha isso mano, ele basicamente Tá falando que ele criou um mapa novo No StumbleGuys Ok, ele pede pra gente baixar o StumbleGuys E também ele fala que ele tá correndo pra jogar Então eu também preciso jogar né Vamos ver se você encontra o MrBeast nesse mapa mano Olha que louco, você já jogou nesse mapa? Comenta aqui embaixo, só que antes de jogar Vamos ter que rodar a roleta pra ver se a gente consegue Pegar a skin rara do MrBeast Vamos lá, por favor Alguma skin maneira, meu Deus Não, ah velho Pior que foi muito quase A grande sorte é que eu tenho algumas skins raras deles Tipo essa dourada, essa do carrinho Essa aqui é uma máquina E essa aqui que é ele surfando Mano, essa aqui é muito da hora Comenta aí embaixo qual é a sua preferida, mas por enquanto Eu vou usar essa dele dourado mesmo Vamos lá, vamos jogar então Porque isso vai ser muito da hora E calma que depois desse mapa que a gente vai jogar E eu quero tentar chegar em primeiro lugar Eu vou mostrar pra vocês um mapa secreto do MrBeast Que ninguém tem acesso ainda Vamos lá rapaziada Fiorip jogando aqui agora Eu vou tentar vir aqui pelo meio Nossa, eu acho que eu me ferrei Eu acho que eu me ferrei Calma, tô na minha frente já Só 16 pessoas vão passar aqui nesse mapa Pera, nossa deu ruim Tá, calma Mas ainda dá pra chegar em primeiro Eu quero tentar chegar em primeiro nos três mapas, mano Vamos Caraca, mano Que da hora, velho Vambora Ok Nossa, eu pulei muito alto Lembrando que no meio desse vídeo vai ter uma mensagem secreta Pra você comentar aí embaixo Se você baixar o StumbleGuys e me marcar no Instagram lá Que tá jogando Eu vou te repostar Se você me seguir também, né Você tem que me seguir no Instagram Nossa, mano Olha isso, mano Eu tô mandando muito bem Eu tô mandando muito bem, velho Acho que eu vou chegar em primeiro Eu vou chegar em primeiro aqui Eu amo a mãe do Carl Meu Deus do céu Cheguei, beleza Caraca, mano A galera tá indo muito mal, velho Olha isso Geral caindo Quem é a pessoa mais perto de passar? Vamos tentar ver aqui Se esse aqui for algum de vocês Comenta aqui embaixo, tá Ó, tem esse carinha aqui O Carioquinha, mano É logo o Carioquinha, velho Cê tá doido Vamos lá Ele vai passar em segundo lugar Tinha que ser o Carioquinha, né, mano Cê tá doido Vamos lá, mano De novo Só que agora só oito pessoas vão chegar até a final, mano E eu quero ser o finalista O Mr. Beast de ouro, mano Vamos lá, vamos lá Caraca, mano Sou eu e o Carioquinha disputando Ah, o Carioquinha ficou pra trás Beleza, beleza, mano Ok, até agora tudo bem Vamos tentar pegar aqui Isso aqui é um jeito mais fácil da gente ir Não Beleza, deu tudo certo Nossa, mano Isso aí foi muito épico Cê tá doido, velho Vambora, vambora, vambora Quero chegar em primeiro desses oito Dessas oito pessoas que vão chegar, mano Vambora, vambora Nossa, deu ruim Nossa, deu ruim, deu ruim O Carioquinha tá muito perto A gente tá vendo o Carioquinha ali, velho Ele acabou de cair Calma, calma, calma Vamos, vamos Vamos, Mr. Feu Se é que dá pra chamar assim, ok Caraca, mano Eu vou até botar aqui um GG Que eu já acho que eu vou chegar em primeiro dessas oito pessoas, hein, mano Vambora, eu amo a mãe do Carl Caraca, será que tem como a gente passar aqui por esse canto? Acontece alguma coisa? Caraca, que da hora, mano Nossa, me salvou Não Soldado safado É um monte de choro Mano, ah não, velho Não acredito Enfim, enquanto a gente tá vendo essas pessoas Não esquece de se inscrever aqui no canal O vídeo ainda não acabou Ainda tem um mapa secreto do Mr. Beast Pra mostrar pra vocês E por favor, se inscreve aqui Que eu quero muito chegar nos 5 milhões de inscritos esse ano E só você se inscrevendo vai poder me ajudar, né, mano Então se inscreve aí Vamos Agora só um pode chegar até o final, mano E você, eu Você, eu Porque o Carioquinha nem tá aqui Mano, tem um carinha voando, velho Passei Passei, vambora Vambora Sai, canguru Sai, canguru Sai, canguru Não, 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 não Eu tenho que chegar primeiro que o canguru, mano Agora tá muito disputado Que o canguru tá logo atrás de mim Vambora, vambora, vambora Eu não posso parar pra brincadeirinha Essa parte aqui é difícil, mano Eu sempre caio nessa parte aqui Mas dessa vez eu não posso cair Dessa vez eu não posso cair Vambora Vamo Eu tenho que chegar em primeiro lugar Nossa, eu quase morri, velho Cadê o canguru? Mano, o canguru tá muito perto O canguru tá muito perto de mim, velho Beleza Nossa, mano Eu nem sabia que isso era possível Calma, calma Tudo certo até agora Vamo, 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 vamo Não preciso passar primeiro Eu preciso ganhar Vai, vai, vai Os jogos do Mr. Beast São meus Yes, mano GG, velho Vamo que vamo Fioripi ganhou o jogo, mano Olha que top, velho Cê tá noido E esse outro vídeo aqui é especial É do Mr. Beast também E é de um mapa novo Vou até pedir pro editor Ligar as traduções aí Liga aí, editor, por favor Tamo junto Vocês vão conseguir ver as legendas Do que o Mr. Beast tá falando pra gente Mano, olha o tamanho Desse mapa Calma O nome do mapa é Mr. Beast Dangerous Traps Ou seja Mr. Beast as traps mais perigosas Ok, mano Tá, tem raio laser aqui no fundo Mano, o mapa é muito grande Beleza Tem tipo É tipo uma escape room É tipo uma prisão Que a gente tem que escapar E parece que tem um relógio É, foi uma porrada grande mesmo, mano Nossa, mano Caraca, velho Ok Beleza, vamos jogar Isso aqui então, né Só que antes A gente tem que trocar de skin Vamos ver aqui em Mítico A gente pode usar a skin Dele normal Do Mr. Beast Ou a gente pode usar Uma skin mais radical Tipo essa daqui Ou pra dar um pouco Mais de sorte Vamos usar o Mr. Beast No carro mesmo É, eu acho que bugou Cadê o Mr. Beast? Mano, eu acabei de quebrar O Stumble Guy Ah, voltou Nossa, meu coração parou, velho Cara, é realmente Essa skin que tá bugada Ela não aparece Eu quero testar pra ver O que que acontece Se eu jogar num mapa normal Com essa skin Olha isso Ela nem aparece aqui, mano Será que eu vou ficar Tipo invisível? Vamos ver Agora é hora da verdade Mas calma A gente ainda vai jogar O mapa secreto do Mr. Beast Mano, eu tô invisível, velho Olha isso Meu jogador não tá aqui Caraca, é meio louco Jogar assim Tão vendo que meu bonequinho Não tá aparecendo Meu Deus, mano Eu sou um nada no jogo Calma, eu ainda quero Tentar passar mesmo assim É meio louco Porque eu não consigo ver Onde meu personagem Tá pisando Eu tenho que tentar Jogar na habilidade Mas vambora Vamos tentar passar Mesmo assim De qualquer jeito Caraca, mano Pior que eu tô indo Muito bem Pra um personagem invisível, tá? Vamos, 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 vamos Nossa, eu acho que eu quase caí Cês viram isso Vambora Caraca, mano Eu ainda vou passar Em segundo lugar Com o Mr. Beast invisível, hein Cês tem que respeitar muito Cara, e o meu jogo Tá todo bugado Olha isso Ficou travado nessa tela aqui, mano Que doideira Será que eu vou conseguir Passar pra próxima fase? Passou Uai Ué Nossa, mano Eu vou ter que ter Muita noção de espaço Nesse aqui Porque eu realmente Tô invisível Será que eu tô invisível Pros outros jogadores E sei lá Eu arranjei tipo uma forma De burla aqui no jogo, mano Essa aqui é nova Essa aqui eu tenho certeza Que vocês não sabiam Como fazer Nem eu, na verdade Mas será que pra todo A minha curiosidade É saber se eu tô invisível Pra todos os jogadores Mandei até uns emojizinhos E eu fui qualificado Olha isso Eu tô aqui nesse cantinho Invisível Que doideira Vambora Esse aqui já é um pouquinho Mais difícil Vamos até ativar uma TNT aqui Sem ninguém perceber Ativar outra aqui Vamos ativar um monte Mano, tô ativando um monte de TNT E inclusive me explodir Será que eu consigo entrar no barco, mano? Seria muito da hora Se eu tentar assim Tá, vambora, vambora Vamos ver se eu consigo Ai, isso aqui é um tubarão que explode Eu acho Eu vou ficar parado junto Com esse cara aqui, ó Ele tá parado num ponto específico Aqui onde ninguém caiu ainda, mano Tá, três pessoas já caíram Eu preciso ganhar Eu queria dar uma banda em alguém Como é que faz isso? Ai, eu dei oi pra pessoa aqui Ai, ninguém me responde, mano Ah, ela mandou meu amorzinho sorrindo Calma, agora o negócio Tá começando a ficar apertado aqui, hein, rapaziada Tem um tubarão gigante ali no meio, mano Eu não sabia nem que isso era possível Ele mandou pra... Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Não, eu caí Ah, mano Meu Stambul Guys bugou de novo Eu não consigo ver as minhas skins, mano Ah, não Mano, eu acho que eu acabei de quebrar O meu Stambul Guys Mesmo iniciando o jogo Não volto ao normal O que eu faço, gente? Pelo amor de Deus Olha, eu encontrei uma forma De eu tentar solucionar o meu problema Só que pra isso Eu preciso conseguir uma skin O que é muito difícil Então eu estou tirando uma roleta aqui 10 vezes Ai, nossa Muito quase, mano Veio mais skin Vamos equipar Nossa, mano Ah, beleza Meu Stambul Guys voltou ao normal Eu só tive que gastar muita gema Quase mil gemas Vamos botar esse Mr. Beast aqui Que não estava o Gab E agora sim Vamos jogar no mapa secreto dele Cara, o jogo nunca carrega Bizarro, mano Eu acho que esse mapa do Mr. Beast Além de ser secreto Ele é também meio tipo Amaldiçoado Olha só Eu tive que iniciar o jogo E eu vou tentar criar um grupo personalizado Vou botar só um nível Vou clicar aqui pra selecionar Tirar todos E botar aqui o mapa do Mr. Beast Beleza Agora eu vou clicar pra criar a sala Como eu não tenho nenhum amigo meu online A partir de agora Vai ser só bot, né? Então vamos clicar aqui em jogar Ele vai começar a carregar Tá procurando os jogadores E ele fica nessa tela de a carregar pra sempre Caraca, mano Não é possível Será que é impossível jogar nesse mapa do Mr. Beast? Olha, eu voltei pro jogo de novo Vou botar a skin do Mr. Beast lendário Que ela deu sorte pra gente Vamos tentar mais uma vez Criar o grupo personalizado E botar aqui a sala do Mr. Beast, mano Vamos tentar Cara, que doideira, mano Eu não sabia que isso nem era possível Vamos ver, vamos ver, vamos ver E é Tá carregando pra sempre Faz o seguinte Baixa os tambogais E tenta jogar nesse mapa Se você conseguir Me marca lá no Instagram Tá aparecendo aqui na tela E se você me seguir no Instagram Eu vou te repostar no meu stories, mano Tamo junto Tchau Que medo Tchau